Se tem vida melhor Na beira do rio Ivaí Eita vida boa Pescar de canoa No meu Ivaí Se tem vida melhor Eu ainda não vi Que mora na beira Do rio Ivaí Se a lua minguar E a maré não subir Sei que vou pegar Lintado e lambari É só é garoa Tá batendo pro Águas do Ivaí Se tem vida melhor Eu ainda não vi Que mora na beira Do rio Ivaí Quando setembro chegar Que a primavera sorrir Que a piracema florar Vou apoiar por aí Tempo de deslofa A vida se renova No meu Ivaí Se tem vida melhor Eu ainda não vi Que mora na beira Do rio Ivaí Tem alguém de lá Que não esqueci Princesa do vale Do meu Ivaí Eita vida boa Eu minha patroa E meus patroa Se tem vida melhor Eu ainda não vi Que mora na beira Do rio Ivaí Se tem vida melhor Eu ainda não vi Que mora na beira Do rio Ivaí Se tem vida melhor Eu ainda não vi Que mora na beira Do rio Ivaí Se tem vida melhor Eu ainda não vi Que mora na beira Do rio Ivaí